A Companhia de Teatro, Satiricom estreia hoje no Cine São José, sua nova produção intitulada Proibido para Menores. Isso aí, a estreia faz parte do movimento que está tentando revitalizar o Cine São José antes que ele vire um igreja, um supermercado ou um estacionamento, né Thaís? Realmente, Saulo. O pessoal do cinema começou também exibindo os filmes lá, o pessoal do Moinho de Cinema. Com certeza. Tiveram algumas apresentações musicais, o Comunicurtas também foi lá. Os Anoito e Comenoração, né? Foi lá. E agora o teatro, né? Com certeza. Se unir, galera, essa galera jovem, né? Em prol de um monumento da história de Campina Grande. Então vamos ver. Um espetáculo que vai apresentar ao público o que é proibido para menores em várias situações. E quem está aqui comigo é a Companhia Satiricom, que vai falar um pouco sobre o espetáculo. Flávio, fala para mim quais situações são essas. O espetáculo trabalha oito quadros que vão trabalhar essa temática do que é proibido em vários ambientes, em várias situações. Desde o teatro mesmo, no trabalho bem metalinguístico, falando do próprio teatro e mostrando aquelas coisas que são proibidas de se fazer dentro de um teatro. Também na vida social, no relacionamento. Trabalha também a questão do sexo. Então, assim, são temas que vão ser debatidos e trabalhados dentro desse espetáculo, mostrando aquilo que é proibido. Tem também outra coisa insuportável. Pessoas que chegam cedo e guardam lugar para os amigos que não vêm ou que chegam atrasados. E a nossa senhora, a conversão não, desculpa, gente. Inclusive vocês, é porque eu fui pegar um mototáxi e não deu tempo de pegar. O cara que quer pagar quatro reais de lá pra cá, menino, quase não dava tempo. Quase tempo começou? Faz, faz. Ah, desculpa. Fica à vontade. Então o espetáculo trabalhou com várias vertentes de comédia. Vocês pesquisaram várias maneiras de fazer comédia. Fala um pouco desse processo de montagem. A gente tem dez anos de trabalho junto à comédia, né? Então, assim, esses dez anos, fruto dessa pesquisa que a gente fez com o espetáculo que a gente estreou, foi Deloca na TV, depois com o espetáculo Homo Erectus, com o espetáculo Sexo, que era um sketch de comédia também, a gente começou a trabalhar algumas coisas da comédia cotidiana, da comédia de costumes e agora da novíssima e atualíssima comédia do stand-up, né? Que é essa comédia também de se trabalhar temáticas específicas, com pouco figurino e mais apresentação individual dos atores. O espetáculo é proibido para menores, mas pelo que eu estou vendo, está todo mundo bem composto, bem vestido. Comenta, fala da questão do figurino, da escolha do figurino por uma coisa mais composta, já que o tema lembra coisas, né? Surgiu uma brincadeira quando se viu o primeiro visual dos meninos vestidos todos com esse sobretudo, imaginando que por trás do sobretudo estariam todos despidos, não tendo desde o espetáculo. Apesar do nome, para menores o espetáculo trabalha numa faixa etária de adolescentes acima, então a partir de 16 anos é liberado, a faixa etária de 16 anos vai acompanhar bem o espetáculo. O espetáculo tem um texto definido, mas também tem alguns quadros que são abertos ao público para que ele participe. De que forma o público vai participar? Essa é uma das formas da comédia, o improviso. Então o improviso no palco e também a comunicação entre atores, personagens e o público. Então nesse momento existe uma interação maior em alguns quadros, né? Você trabalha essa interação, essa questão da plateia também está envolvida dentro do contexto. Então a própria plateia torna-se coautora do espetáculo quando é convidada a participar, a solucionar, a fazer alguma coisa dentro desse espetáculo. Este é o momento mais manjado de todas as peças de comédia. O momento mais temido pelos tímidos. E mais adorado pelos sádicos. É o momento em que você participa! O espetáculo aposta em novos atores aqui da cidade. Exemplo de Lívio e Adriano, que eles começaram no vídeo e agora estão no teatro, estão fazendo teatro. Para vocês, Adriano e Lívio, foi mais difícil partir de uma linguagem para outra ou não? Para mim particularmente foi, assim, primeiramente. Porque o vídeo a gente tem, são gestos muito pequenos, é muito olhar, a gente trata muito isso. E o teatro não é aquela coisa grandiosa, são braços, são voz, é a voz impostada. É, tem justamente essa dificuldade de você se adaptar a um novo estilo, né? Quando você está na câmera, a gente tem já aquele preparo para trabalhar a voz num certo volume, para trabalhar o gesto mais concentrado no rosto. E no teatro não, você acaba tendo que explorar partes do seu corpo, assim, gestos, o jeito de falar também, para que você possa dar aquela mensagem que o autor está querendo, que o diretor está querendo também. Além dos novos atores, também, o espetáculo tem dois atores que já trabalhavam com teatro antes, que é Ibson e Anderson. Para vocês, já tem trabalhado com stand-up antes? Foi um desafio? Como foi o processo de trabalho? O trabalho com teatro é sempre um desafio. Fazer teatro é sempre um desafio. Só que eu já tinha trabalhado com comédia antes, mas o stand-up requer um preparo diferente, um tempo diferente e uma colocação do ator diferente. A gente precisa estar muito disponível, muito inteiro em cena, para que a gente consiga levar o espetáculo muito bem sem perder o fio. Essa questão de experiência no teatro é muito relativa. E, principalmente, nos espetáculos de comédia. Digo isso porque a gente, na comédia, a gente tem a possibilidade de brincar, muitas vezes, com o que é cotidiano. E a experiência de vida de cada um, muitas vezes, ela pode falar mais alto do que a experiência de palco. E, de repente, a gente traz para o palco situações cotidianas, situações que cada um viveu, experimentou, e isso faz com que a construção do espetáculo seja muito melhor construída. Sabe tudo daquilo que você sempre sonhou aprender.